Meu nome é Camila Uquerque, vou começar o curso de Direito. É um curso que eu me identifico desde pequena. Você é minha amiga, a Eslovenia. Vou começar o curso de Direito e Produção. A gente batalhou muito por isso e estamos muito felizes por ter conseguido. Depois de uma provinha básica que assustou a todos nós, nós estamos aí, né? É isso aí, espera. Legenda Adriana Zanotto